Eu vou trazer pra vocês uma gameplay de Battlefront, esse jogo sensacional da EA, que eu não sou fanboy da EA, mas o EA só sabe que já faz jogo bom, vou pegar essa minha aqui, que ela é sensacional, na verdade eu não sei, mas eu acho que ela é boa, eu tenho um ticketzinho, eu tenho que comprar outras armas e tal, eu quero ver se essa aqui também tem uma mirazinha um pouco diferenciada com aquela primeira eu tô muito na cara, eu queria uma mirazinha um pouquinho mais a Kog, eu usei, eu não tenho dinheiro pra comprar nada, vou com a sniperzinha e vou com a granada, eu tô louco pra comprar aquele jetpack, quero ver como é que é, eu já vi uma garotada voando, acabou de voar ali, eu quero pegar uma aí, só pra ver como é que é na prática, vou ficar em terceira pessoa, não sei se vou ficar alternando, se eu lembrar de não alternar, eu não vou alternar, mas o que eu posso dizer pra vocês desse jogo aqui, o jogo tá 6, ai seu nome meu Deus, Jeleventino, eu já levei tiro, eu tenho que atirar nos vermelhos, nos azul, eu tô perdido, ué, não tinha comprado aquela arma, eu tô com a arma errado, tô com a pistoleta, com a snipera aqui, meu Deus, errei, como assim eu errei, não erra tiro, por favor, por favor, ainda tô meio perdido aqui de apertar 1, passei essa granada maravilhosa, chupa rapaziada, chupa, olha lá, tiro na cara, tiro na cara, vou ficar em terceira pessoa, vou ficar em terceira pessoa, vou ficar em terceira pessoa, esse jogo aqui está sensacional em terceira pessoa, rapaziada, toma na cara, não errei, errei, peraí, 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 peraí em primeira pessoa, ou se querem que eu jogue em quarta pessoa, ou se vocês querem que eu faça mais edições ou se vocês querem que eu faça uma gameplay corrida, igual vou fazer com essa daqui, porque esse aqui eu vou colocar direto eu não sei quando que eu vou postar, pensei que tinha isso de bater, mas não fui eu que matei não, que explodiu o rapaz lá rapaz, eu não sei se eu vou colocar uma edição, não vou colocar uma edição aqui, rapaz, eu esqueci de trocar a arma e eu esqueci de trocar a arma, colocar aquela arma nova que eu comprei, eu comprei arma nova, meu Deus essa granada que explodiu aí, ela é muito bonita, rapaz, ela tem um barulho muito legal ai rapaz, o raboca ali, mas eu estou ligado com a sniper, corta isso, ele vai pegar, ele vai pegar, vai nada ai, pegou, pensa, para o tio no cu, não matei tio no cu, caramba, eu não matei o rapaz ali minha voz já está acabando, eu não faço gameplay corrida de 10 minutos aqui ô rapaz, tenta imaginar como é difícil gravar Battlefield 3 e Battlefield 4 tenta imaginar, tá bom, como que é difícil gravar Battlefield 4 e Battlefield 3 você tenta imaginar assim, eu estou falando para caramba aqui, já estou cansando minha voz minha mandíbula já está doendo, e é difícil você gravar aí corrido 10 minutos então os caras que gravam 10 minutos ali, é meio difícil para eles mas tenta imaginar agora para vocês aí, como é difícil, como eu fazia para gravar Battlefield 4 e Battlefield 3 que eu ficava falando que cada partida dura meia hora, uma hora, duas horas, meu Deus e tu tenta imaginar como é difícil você gravar uma hora falando freneticamente assim, depois você vai lá editar e faz aquela ediçãozinha marota puta que o parau é difícil para caramba, é difícil para caramba fazer uma gravação olha, a granada que eu falei que tem um barulho bonito é esta que eu peguei, rapaziada, esta granada tem um barulho muito bonito rapaziada, vocês não tem noção, vocês não tem noção então rapaziada, vamos voltar aqui é, daqui a pouco eu vou jogar essa granada, vocês vão, o barulho tá bom, é muito bonito rapaziada ó, acabou que jogar granada ali, vamos jogar granadinha normal ali eu estou tentando acostumar com esse 1, 2, 3 e 4 aqui olha lá, joguei ela, agora vai, olha lá, olha só nossa, velho, foi uma minha, foi uma de alguém e você viu que barulho, mano, esse barulho, velho, é muito Star Wars olha só rapaziada, esse jogo está sensacional, cara está sensacional, um netcode bonito lá um jogo legal da EA Battle 53 e o hitbox, bacana rapaziada ele tem, olha só ele não tem bullet drop, mas também os mapas são pequenos não tem o porquê ter não morreu, não morreu, não morreu recarrega a arminha, recarrega a arminha vamos aqui, vamos lá, vamos catar, vamos catar, vamos catar cadê os caras, cadê os caras bom, vocês estão, eu tinha falado aqui com o cão meu Deus, a voz está falhando já, a voz está falhando eu tinha falado lá na outra gameplay eu tinha colocado até no dito que esta gameplay ia ser melhor, eu falei e é verdade que essa gameplay eu vou narrar melhor, não sei se vai ser melhor mas a narração vai ser melhor porque eu fui lá assistir alguns vídeos meus alguns vídeos dos youtubers por aí pra pegar um jeito frenético de falar tomei uma coca-cola energética com o Red Bull na veia anal e vocês estão ligados como é que agora ele está falando pra caralho mas vamos tentar fazer uma gameplay bonita também eu nem sei como é que está meu flag deve estar uns 2, 2, 2 eu lembro que eu morri duas vezes peraí meu Deus, eu estou ouvindo barulho de granada barulho de granada eu estou esperto aqui é 7.1, eu estou ligeiro eu ia soltar o barulho de granada aí meus amigos vão pegar, meus amigos vão pegar estão ligeiros, estão rapidão ali sai da frente, meu irmão, os caboclo morreu aqui tá vindo barulho lá de cima, tá barulho não rapaz, é tiro, é tiro meu Deus, também tiro também é barulho mas o que eu estou falando, o que eu estou fazendo eu morri, mataram é, tem que matar eu gostei, uma das coisas que eu gostei mais nesse jogo aqui é essa freneticidade nem sei se essa palavra existe, meu Deus mas esse modinho frenético de se jogar que porra é essa não gostei de pegar what? queria pegar isso aqui oxe hum como é que pega essa bosta? ah vai se foder bom ah, vamos lá, vamos lá esse eu gostei do jeito frenético e sem se trocar de arma de novo meu Deus esse jeitinho frenético que o jogo tem tá bom eu amei isso que é tipo morreu, aperta F rapidão ali já tá de novo no freneticamente atirando os outros levando bala e isso é muito bacana isso faz o jogo ficar muito dinâmico rapaziada esse dinamismo é, dinamismo eu sei que é uma palavra que existe esse dinamismo é muito legal eu apertei F já voltei rapaziada voltei naquele estilo powerpoint Star Wars C e eu gostei muito disso ah, outro jogo que também tem isso aí é o tiranofall tá, o Titanfall vocês querem que eu traga o gameplay Titanfall eu trago o gameplay Titanfall só comentar aí que eu trago mais gameplay Titanfall pra vocês é eu gostei demais desse modo frenético de modo code de ser tá ligado porque puta que pariu nada mais irritante do que o BF e você morrer e ficar esperando ali seus 10 segundos pra voltar e puta que pariu isso consegue ser mais irritante no hardline meu Deus do céu rapaz como no hardline isso é chato mano do céu tem partida que os caras colocam os caras configuram servidor com a bunda tá ligado os caras baixam a testa pra configurar o servidor e velho do céu os caras colocam meu Deus do céu levei uma estipada que eu não levei não só passou que raspão eu sei que tem caboclo aqui tem caboclo lá tem caboclo pra tudo cadê os caras e os caras faz umas fre... umas fresticidades meu Deus não sei o que eu tô falando rapaz os caras meu Deus os caras faz uns balangandã muito louco lá e coloca tipo 15 17 segundos mano vai tomar no cu esperar 17 segundos pra você voltar vou jogar é um saco ainda mais pro mapa do tamanho do BF né esse que é pequenininho você já morre e volta morre e volta morre e volta e no mapa gigante igual BF você morre espera volta morre espera vai tomar no cu vai tomar no cu porra mano isso é chato pra caralho mas aqui tá bonito tá legal tá bacana tá bacana tá muito bonito eu gostei demais vai levar na cara vai levar na cara vai levar na cara vai tá achando que tá achando que eu sou novo no jogo mas eu tô aprendendo já tô ficando bom eu já tô ficando bom esse jogo é muito da hora rapaziada esse jogo é muito da hora se eu pegar uma manhinha aqui vocês vão ver que eu vou fazer uns vídeos da hora eu não sei quando que eu vou postar se eu vou postar no hype ou se eu vou postar depois acho que eu vou postar depois aí mas mas deixa aí os comentários os feedbacks principalmente do áudio que lembra que esse aqui é o microfonezinho que eu comprei bacana seu U da Bearing eu não sei se pronuncia Bearing tá certo mas é um U muito bacana eu comprei aqui coloquei pop filter coloquei bacana coloquei um pedestalzinho tá da hora e eu queria que vocês deixassem um feedback aí isso eu falava pra mim tá bonito tá na hora tá legal e se alguém souber configurar isso também fala pra nós aí que toma na cara errei meu Deus meu Deus como é que eu jogo a granada meu Deus como é que aí eu sempre erro cara eu fico apertando o scroll do mouse pra jogar granada eu sei que tem jogo que aperta G mas eu prefiro o scroll do mouse que eu aprendi não pode ser assim eu sempre configuro de outra maneira eu vou aprender eu vou configurar aqui vai ficar bonito vou jogar granada vocês vão ver rapaziada esse jogo vai ser legal eu só quero comprar ele mas eu não sei quando eu vou comprar meu Deus eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu não quero morrer eu só não sei quando eu vou comprar esse jogo exatamente já pegado já pegado meus amigos é legal porque tá caro e eu tô sem grana e eu queria que deixasse também um feedback esse lá eu vou comprar o jogo não vai jogar junto aí vocês vão me dar porra pra comprar tá ligado é todo mundo vai comprar esse jogo vai ser legal traz mais vídeos eu vou trazer o jogo ganhou um negócio ali hein olha lá Blaster Pistol então eu queria que vocês deixassem um feedbackzinho mas eu vou falar pra mim o jogo vai da hora o jogo tá bonito tá legal eu tô gostando dos seus vídeos faz mais aí compra o jogo que é da hora e aí vai vocês estão ligados compra o jogo ó no jogo eu peguei um peguei dois na porrada tem soquinho leva soquinho na cara pra coronhada tá achando o que aqui é nóis rapaziada aqui é nóis vamos lá que vai pegar acabando o tempo meu Deus eu vou levar granada eu levei granada na bunda filha da puta beleza o cara já tem uma machine o cara tá rambando caraca mano isso aí é ser muito virgem o jogo acabou de sair o cara já tá ali rambando marotamente o jogo já tá aí rodando há uns dois dias mentira um dia só saiu ontem mas aí eu acabei ficando um dia jogando com a minha namorada e eu acabei não jogando esse jogo aqui mas agora eu peguei aqui pra jogar e aí eu queria que vocês deixassem o feedback aí que se vocês querem que eu traga esse jogo eu já tinha falado pra vocês mas tô falando de novo aí porque minha voz já tá acabando meu assunto também tá acabando eu tô vai correr não rapaz aí combo master seria legal se tivesse aquela na raça do killer né ultra combo seria legal hein e da hora ganhamos isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece quanto que eu fiquei 15 barra 9 é nóis é fiquei positivo eu espero que vocês gostem desse vídeo deixem nos comentários favoritos feedback e tudo mais compartilhem nas redes sociais aí é isso aí tem mais falou e valeu eu vou levar eu vou levar xingo puta que pariu eu não devia ter falado isso vou até cortar vou até cortar mais é que eu vou levar